Estamos aqui na associação Mantinó, onde hoje as lideranças foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Aqui vai falar a liderança Koko. O que aconteceu nessa manhã de hoje? Em mais que nós temos um cahador de ouro de um cahador de um cahador. Não vão falar que é o nosso país, não vão falar que era do yüz, porque os membros estão em casa jáiu, os membros estão em casa, eles estão em casa e não estão aí. Eles estão acheando e dizendo, quando eles começaram a ver, eles começaram a ver. Eles não faziam a ver. Justamente as pessoas estão aqui, eles precisavam de uma casa e não estavam voando. Eles acabaram de ver. Eles eles estão aqui e vamos lá para ver a gente. Mas eles não conseguem fazer isso para pensar que isso não estávando, mas eles não adiviram de ser usado. A gente vê que um país não estávando como uma pessoa, mas ele não se vê que não não é. Mas nós temos que ter uma pessoa confortável e, assim, a gente não estávando como um dia. Mas nós estamos voltando. Nós temos que ter uma pessoas muito do que se a gente se vê a uma pessoa. Então, a gente não pode ter uma pessoa mais em uma pessoa que as pessoas não gostam. E aí A liderança Coconão, ela está falando que hoje pela manhã teve operação da Polícia Federal através da denúncia na casa dos nossos lideranças. E através disso quero falar também que já que a Polícia Federal está investigando as nossas lideranças, queremos também que a Polícia Federal investigue o dinheiro que entra na instituição Cabu, que investigue também. Já que é assim, é para investigar também esse dinheiro que entra.